Então, eu falei para vocês que vocês deveriam ficar atentos à notificação compulsória, esse termo. Então, vamos falar um pouquinho sobre notificação compulsória. Então, a notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde que prestam assistência ao paciente. Pessoal, o paciente não é só aquele que é atendido pelo médico. O paciente são todas as famílias da comunidade que estão inseridas no sistema único de saúde. Ou seja, todas as pessoas são pacientes. Independente se ela tem alguma doença ou não, ela é paciente. Então, a notificação compulsória é obrigatória para todos. Seja você agente comunitário de saúde, agente de endemias, médico, enfermeiro, odontólogo, fisioterapeuta e assim por diante. Essa notificação compulsória deve ser realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo de um paciente. A comunicação de doença agravo o evento de saúde pública de notificação compulsória. A autoridade de saúde competente também será realizada pelos responsáveis por estabelecimentos públicos ou privados educacionais, de cuidado coletivo, além de serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e instituições de pesquisa. Ela também pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento. Ou seja, pessoal, notificação compulsória, como diz, é uma notificação que você faz quando tem uma suspeita ou confirmação de alguma doença por algum paciente. Então, ou seja, vamos supor, a gente vai ver aí pra frente que tem uma série de, uma lista, né, de quais são essas notificações compulsórias, mas vamos dar o principal exemplo, dengue. Dengue é uma notificação compulsória, por quê? Porque se essa dengue começa a lastrar, ela pode atingir muitas pessoas e, consequentemente, tornar um caos no sistema público de saúde, no sistema único de saúde, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala notificação compulsória, nada mais é que são informes, tá, pro próprio sistema, que é o ESUS, que a gente já viu, de modo que, ah, aquela pessoa tá com dengue, então, peraí, então vamos já começar a agir de forma direta pra evitar a dengue se espalhe naquela região. Então, tudo isso é feito através da notificação compulsória. A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde, ou seja, é... Eu tenho que tempo pra fazer essa notificação compulsória? Eu tenho até 24 horas, tá? Mas, por exemplo, eu identifiquei neste momento, é preferível que neste momento eu faça essa notificação. Então, o que acontece? A notificação compulsória imediata, ela tem um prazo de 24 horas pra ser feita. Passado esse prazo, pode gerar multa, pode gerar algum tipo de processo e assim por diante, tá? Então, toda vez que você perceber algo sobre notificação compulsória, vou citar quais são pra vocês, deve ser informada pelo menos, por exemplo, Ah, eu não tenho acesso ao sistema. Então, informa o médico. Ó, exemplo, doutor Luciano, que é o médico do 306. Doutor Luciano, tal família, de tal endereço, tem isso, isso e isso. Então, é uma notificação compulsória. Então, ele fala aí que ele é regido pela Lei 6.259, de 30 de outubro de 1975, tá? E aí, quais são as notificações compulsórias? Pessoal, isso aqui é uma regrinha, uma regrinha não, é uma lista. São vários termos, olha aqui, ó. Foram três slides sobre quais são. Eu vou falar quais são as principais que vocês devem sempre lembrar, tá? Então, vamos lá. Botulismo, carbunclo ou antraz, cólera, então, dá uma grifada aí na cólera. Cólera é um importante que vocês devem saber, que é notificação compulsória. Coqueluche, dengue. Dengue é outra que vocês devem colocar uma observação aí. Difteria, doença de Jacob, doença de Chagas, quando for em casos agudos, doença meningocócica ou outras meningites, esquistossomose em área não endêmica, eventos adversos pós-vacinação. Então, grifa aí pra mim o 11, que são esses eventos adversos pós-vacinação, que é muito importante vocês saberem que são notificações compulsórias. Febre amarela é outro que vocês devem colocar uma observação aí na frente. Febre do nilo ocidental, febre maculosa, febre tifoide, ranceníase, marca aí ranceníase, porque ranceníase também é importante vocês saberem. Rantavirose, hepatites virais, marca hepatites virais, porque também é bom vocês saberem que hepatites virais são de notificação compulsória. Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV, em gestantes e crianças expostas ao risco de transmissão vertical. Marquem pra mim esse aí, que fala sobre HIV, que é o 19. 20. Influenza humana por novo subtipo pandêmico, leishmaniose tegumentar americana, leishmaniose visceral, leptospirose, malária, meningite por aemophilus influenzae, PESH, poliomelite, paralisia flácida aguda, raiva humana, marca aí raiva humana. Raiva humana é, adivinhando depois, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Rubéola, síndrome da rubéola congênita, sarampo, então marca aí agora pra mim, ó, sarampo, sífilis congênita e sífilis em gestante. Então, marcam esse pra mim. Vocês vão marcar também síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Vocês vão marcar tuberculose, que é o último, tá? E aí, são todas essas, são notificações compulsórias que devem ser sempre informadas em 24 horas. Então, agora a gente vai falar um pouquinho das principais doenças, né, que são acometidas pela sociedade. Então, tentem gravar, por exemplo, nome da doença, vetor. Vocês vão ver que eu coloquei pra vocês bem resumidinho. Por quê? É o que vocês precisam saber. Então, dengue é uma doença viral transmitida por mosquitos, que ocorre em áreas tropicais e subtropicais. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, informação importante. Então, pessoas infectadas com vírus pela segunda vez têm um risco significativamente maior de desenvolver doença grave. Os sintomas são febre alta, erupções cutâneas, ou seja, bolinhas na pele, dores musculares e articulares, então, dores nos músculos e nas articulações. Em casos graves, há hemorragia intensa e choque hemorrágico, ou seja, a hemorragia, geralmente essa hemorragia é interna, tá? E aí pode provocar um choque hemorrágico, que pode levar a pessoa à morte. O tratamento inclui ingestão de líquidos e analgésicos. Os casos graves exigem cuidados hospitalares. Atualmente, a vacina é a melhor prevenção da dengue, pois cerca de 20 mil pessoas morrem anualmente por conta da doença, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E o vírus da dengue possui quatro variações, dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Todos os tipos de dengue causam os mesmos sintomas. Zika. Vamos falar agora um pouquinho sobre a zika. Uma doença causada pelo zika vírus, que é transmitido pela picada de um mosquito. Na maioria dos casos, não há nenhum sintoma. Em alguns casos, a zika pode provocar paralisia, que a gente também chama de síndrome de Goulain-Barré. Ingestantes pode causar defeitos congênitos subsequentes. Quando presentes, os sintomas são leves e duram menos de uma semana. Eles incluem febre, irritação na pele, dor nas articulações e olhos vermelhos. Ou seja, os sintomas de zika e dengue são muito parecidos. Não há vacina ou tratamento específico. O foco está em aliviar os sintomas e inclui repouso, reidratação, ou seja, ingestão de líquido, e paracetamol para febre e dor. Lembrando, pessoal, que só usa paracetamol quando se dá febre, quando tem suspeita de dengue, zika e chikungunya, tá? Aspirina e fármacos anti-inflamatórios não esteroides, como ibuprofeno, devem ser evitados. Isso pode causar uma complicação se você usar ibuprofeno quando você tem suspeita de zika, dengue e chikungunya. Como é a propagação? Ela é feita através de picadas ou ferroadas de animais ou insetos, principalmente o mosquito Aedes aegypti. Ou seja, é um mosquito que transmite três doenças, até quatro, se a gente for contar febre amarela. Então é zika, dengue, chikungunya e febre amarela. E também pode ser transmitida através do sexo vaginal, anal ou oral sem proteção. Então, além de que o sexo sem proteção, você está sendo passível a infecções sexualmente transmissíveis. Chikungunya. Então é uma infecção viral transmitida por mosquitos. Chikungunya é encontrada em todo o mundo, particularmente a África, Ásia e Índia. Significa que acontecem mais na África, Ásia e Índia. Porém, tivemos um surto de chikungunya há uns três anos atrás. Três, não. Quatro anos atrás sobre chikungunya. Então podem aparecer em todo o mundo. Os sintomas geralmente aparecem depois de uma semana de infecção. Febre e dor nas articulações surgem subitamente, ou seja, surgem de imediato. Dor muscular, dor de cabeça, fadiga e erupção também podem ocorrer. O tratamento visa aliviar os sintomas, ou seja, não tem, vamos dizer assim, uma cura. Ou seja, o seu próprio corpo promove essa cura. A maioria das pessoas se sente melhor em cerca de uma semana depois que o vírus segue seu curso. Ou seja, depois que o vírus vai embora, a pessoa aí sente melhor, sente bem melhor. Então desaparecem os sintomas e, consequentemente, depois de uma semana. Como é a propagação? Por picadas ou ferroadas de animais ou insetos? Geralmente, mosquito Aedes aegypti aqui no Brasil. Febre amarela. Ela é uma infecção viral transmitida por uma espécie particular de mosquito. Mas hoje a gente já vê que essa questão de particular não é tão específica. Hoje, alguns mosquitos sofreram a mutação e, consequentemente, o Aedes aegypti pode estar levando essa infecção viral. A febre amarela é transmitida por uma espécie de mosquito comum em áreas da África e da América do Sul. A vacinação é recomendada antes da viagem para determinadas áreas. Ou seja, quando você sai do país ou você está entrando aqui no país, você só entra se você tiver a vacina atualizada de febre amarela. Então é uma doença bastante importante. E é por isso que o governo hoje cobra a vacinação sobre febre amarela. Os casos leves causam febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Os casos graves podem causar doenças cardíacas, hepáticas, que são do fígado, e renais fatais, que são do SINSE. Não existe um tratamento específico para a doença. Os esforços se concentram no controle dos sintomas e na limitação das complicações. A febre amarela é transmitida por mosquitos a pessoas não vacinadas. A vacinação está disponível nos postos de saúde de todo o país e é recomendada para pessoas que habitam ou visitam áreas com risco da doença. Uma dose apenas garante imunidade por toda a vida. Porém, a gente hoje é preconizado que a gente tome ela de 10 em 10 anos. A febre amarela é causada por um vírus do gênero Flavírus, transmitido por mosquitos pertencentes às espécies Aedes, principalmente o Aedes aegypti, responsável também por transmitir Zika, Adengue e Chikungunya. E também pode ser transmitido através do mosquito Aemagogos, que é o famoso pernilonco. Malária. É uma doença causada por um parasita, então a gente está sendo transmitido por doenças virais, dengue, chikungunya, Zika e febre amarela. Agora a gente vai passar um pouquinho para doenças parasitárias, que são através de parasitas. Então ela é pelo parasita Plasmodium, transmitido pela picada de mosquitos infectados, ou seja, se um mosquito vem e te pica, e ele não esteja infectado, você consequentemente não tem essa doença. Mas se esse mosquito já estiver infectado, pode ter certeza que você também será infectado. A gravidade da malária varia de acordo com a espécie do Plasmodium. Os sintomas são calafrios, febres e sudorese. Sudorese é você ficar suando, principalmente aquele momento depois da febre, que a gente fica suando bastante, e isso chama-se sudorese. Ocorrendo geralmente algumas semanas depois da picada. Geralmente pessoas que viajam para áreas onde a malária é comum, tomam remédios preventivos antes, durante e depois da viagem. O tratamento inclui medicamentos antimaláricos. Como é feita a propagação da malária? É através de picadas e ferroadas de animais ou insetos, e também pode ser transmitido através de produtos sanguíneos, agulhas sujas ou sangue não testado. Principalmente quando for doação de sangue. Hoje a gente sabe que essa doação de sangue, tudo é feito testes, para não ter nenhum tipo de patógeno, para ter nenhum tipo de doença. Tracoma. Tracoma. Muita gente não sabe o que é tracoma, mas ela também tem o mesmo nome de conjuntivite. Então ela é a principal causa de cegueira, se não tratada, e ela é muito contagiosa. Ela quase sempre afeta ambos os olhos, por isso que a gente, por exemplo, quando dá conjuntivite de um olho, geralmente no finalzinho da conjuntivite, ela pula para o outro olho. Os sintomas começam com leve coceira, irritação nos olhos e nas pálpebras, e podem progredir para a visão turva e dor nos olhos. Visão turva é aquela visão embaçada, tá pessoal? Os antibióticos tratam o tracoma em estágio inicial, ou seja, quando está no comecinho dessa conjuntivite, os antibióticos são efetivos. A cirurgia é necessária em estágios mais avançados. Até hoje eu não vi nenhum estágio avançado de conjuntivite, mas existem. O acesso à água potável e a melhora do saneamento são fundamentais para a prevenção. Então, sempre procurar tomar água filtrada, ou fervida, e ter um saneamento básico adequado. Como é a propagação? Por toque em uma superfície contaminada, cobertor, maçaneta e etc. Saliva, beijos ou bebidas compartilhadas. Por contato com a pele, apertos de mão ou abraços. Ou seja, é sempre bom evitar ficar perto de pessoa que tem conjuntivite, porque é uma doença muito contagiosa. Então, a pessoa tem que, geralmente, ficar em isolamento, para que o próprio corpo, junto com o antibiótico, possa combater essa doença. Esquistossomose. É uma doença causada por vermes, parasitas de água doce, também conhecido como barriga d'água. Esse parasita pode ser encontrado em áreas como África, Oriente Médio, Sudeste Asiático, Caribe e também no Brasil. Água doce é contaminada por animais infectados e fezes ou urina de humanos contaminados. O parasita penetra na pele humana e atinge a corrente sanguínea, migrando para o fígado, intestino e outros órgãos. Os sintomas incluem irritação na pele, coceira, febre, calafreios, tosse, dor de cabeça, principalmente dor de barriga e dores musculares. A infecção pode ser curada por meio de medicação, administrada por um ou dois dias. E a propagação é feita através de água ou alimentos contaminados. Por isso, água sempre filtrada, sempre fervida e alimentos sempre bem lavados. Se possível, passe uma bucha com sabão e tudo mais, lavem bem direitinho. Por quê? Porque isso pode provocar esquistossomose se esse alimento estiver contaminado. Sarampo. É uma infecção viral que é grave para as crianças pequenas. Sarampo aí a gente pode estar relacionado também com a catapora. Ele tem a prevenção através da vacina, né? Então a gente toma a vacina para sarampo quando é pequeno. A doença se espalha pelo ar, por gotículas respiratórias produzidas ao tossir e o espirrar. Lembra muito a questão do coronavírus, tá? Os sintomas de sarampo aparecem apenas de 10 a 14 dias após a exposição. O que no coronavírus hoje é bem menos que isso. Então sintomas geralmente aparecem com 5 dias. Eles incluem tosse, coriza, olhos inflamados, dor de garganta, febre, irritação na pele, com manchas vermelhas, tá? Não há tratamento para se livrar de uma infecção de sarampo estabelecida, ou seja, vamos supor que você não tomou a vacina e pegou o sarampo. Então... O seu próprio corpo vai eliminar esse sarampo, tá? E não existe um remédio que fala assim, ah, curei o sarampo agora. Não. Tem alguns remédios que evitam um pouco desses sintomas, que são os antitérmicos, né? Que são aí para a febre. E vitamina A, que dá um jeitinho aí de aliviar também esses sintomas. Como é a propagação? Por gotículas respiratórias no ar, tosse ou espirro. Por saliva, beijos ou bebidas compartilhadas. Por toque em uma superfície contaminada, vamos dizer aí exemplos, descobertor maçaneta. Por contato com a pele, aperto de mãos ou abraços. E de mãe para o bebê durante a gravidez, ou durante o parto, ou durante a amamentação. Leptospirose. É uma doença bacteriana transmitida pela urina de animais infectados. São transmitidos principalmente por roedores. E aí a gente pode falar dos ratos, né? Infecção humana resultante da exposição direta ou indireta à urina de animais infectados por meio do contato com a água, solo ou alimentos contaminados. São sintomas. Febre alta, dor de cabeça, sangramento, dor muscular, calafrios, olhos vermelhos e vômitos. Ele não tem tratamento. E a leptospirose pode causar danos renais e hepáticos e até mesmo a morte. E aí a gente faz o uso de antibióticos para combater a infecção. Então a infecção é a parte preocupante da leptospirose. Então por isso a gente faz o uso de antibióticos. Rantavirose. Rantavirose é a mesma doença da leptospirose, porém, agora é por outro vírus chamado de rantavírus. Ele tem vários subtipos, né? E aí ele faz a mesma coisa. Ele é através da urina de ratos, tá? Então geralmente o que difere da leptospirose e da rantavirose é só a questão de inalar odores que tenham essa urina do rato, tá? Então isso pode estar provocando a rantavirose. Mordidas de rato também podem fazer com que uma pessoa desenvolva rantavirose. Uma vez que ela é infectada com a rantavirose, a pessoa pode desenvolver duas condições distintas. A síndrome cardiopulmonar por rantavírus e a febre hemorrágica com síndrome renal. Aqui no Brasil e na América Latina a gente vê muito sobre a síndrome cardiopulmonar para o rantavirose. H1N1 é uma infecção respiratória em humanos causada por uma cepa de influenza. Então por isso que a gente toma a vacina da influenza. E ela surgiu pela primeira vez nos porcos. Então por isso que a gente conhece H1N1 como gripe suína. Então a gripe suína foi reconhecida pela primeira vez na pandemia de 1919 e ainda circula como um vírus da gripe sazonal. A gripe suína é causada pela cepa de vírus H1N1 que começou em partos. Os sintomas incluem febre, tosse, dor de garganta, calafrios e dores no corpo. O tratamento típico inclui repouso, analgésicos e líquidos. ou seja, manter o repouso, uso de analgésicos, paracetamol e ingestão de líquidos. Como é a propagação? Por gotículas respiratórias no ar, tosse ou espirro, por toque em uma superfície contaminada, cobertor, maçaneta, mesa, dinheiro, por saliva, beijos ou bebidas compartilhadas. Coronavírus. Esse aí eu acho que todo mundo já está cansado de escutar. Então, a doença do coronavírus, também chamada de covid-19, é uma doença infecciosa causada por um tipo de coronavírus, então por isso que a gente chamou ela de coronavírus, recém-descoberto. A maioria das pessoas que adoecem em decorrência do covid-19 apresentará sintomas leves a moderados e se recuperará sem tratamento especial. A gente vê muitas pessoas aí que dão o coronavírus e, tipo, dão covid-19, na verdade, né? E são assintomáticos. Porém, existem casos graves. Para toda regra, existe uma exceção. Como ela se espalha? O vírus que causa covid-19 é transmitido principalmente por meio de gotículas geradas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou exala. Essas gotículas são muito pesadas para permanecerem no ar e são rapidamente depositadas em pisos ou superfícies. Por isso que a gente sempre deve manter uma higiene muito bem feita das superfícies onde a gente vai utilizar. Você pode ser infectado ao inalar o vírus se estiver próximo de alguém que tenha covid ou tocar em uma superfície contaminada e em seguida passar as mãos nos olhos, no nariz ou na boca. Podemos falar também no ouvido. Pessoa aí que vai com o dedão lá dentro do ouvido isso pode estar levando esse tipo de vírus também para o sistema sanguíneo nosso e aí gerar a covid-19. Sintomas mais comuns da covid-19 Febre tosse seca cansaço E quais são os sintomas menos comuns mas hoje a gente está vendo muito aí aparecer Dores e desconfortos Dor de garganta Diarreia Conjultivite Dor de cabeça Perda de paladar ou olfato Erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos e das mãos ou dos pés Então são alguns sintomas menos comuns porém a gente vê aí muito dor de cabeça vê perda de paladar e olfato e principalmente dor de garganta Para evitar a propagação do covid-19 faça o seguinte Lave suas mãos com frequência Use sabão e água ou álcool em gel Mantenha uma distância segura de pessoas que estiverem tossindo ou espirrando O que é preconizado aí que a gente mantém um distanciamento de dois metros Use máscara quando não for possível manter o distanciamento físico Não toque nos olhos no nariz ou na boca Cubra seu nariz e boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir ou espirrar Fique em casa se você estiver se você sentir indisposto ou com qualquer outro tipo de sintoma Procure atendimento médico se tiver febre tosse ou dificuldade para respirar Tuberculose É uma doença bacteriana infecciosa afeta principalmente os pulmões e pode ser grave As bactérias que causam a tuberculose são espalhadas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra A maioria das pessoas infectadas com a bactéria que causa tuberculose não apresenta sintomas Quando ocorrem os sintomas geralmente incluem tosse às vezes é uma tosse com sangue perda de peso sudorese noturna e febre O tratamento nem sempre é necessário para pacientes assintomáticos Já os pacientes com sintomas precisam de um longo tratamento com vários antibióticos e isso é feito através da unidade básica de saúde tem esse acompanhamento Como é a propagação? gotículas respiratórias no ar tosse ou espirro saliva que é bebidas beijos e bebidas compartilhadas Ranceníase Ranceníase é uma doença infecciosa crônica e curável que causa sobretudo lesões na pele e danos aos nervos Ranceníase antigamente é conhecida como lepra é causada por infecção com a bactéria micobactéria leprae ela afeta principalmente a pele os olhos o nariz e os nervos periféricos os sintomas incluem manchas claras ou vermelhas na pele com a diminuição da sensibilidade dormência e fraqueza nas mãos e nos pés então isso aí é importante vocês saberem que a Ranceníase geralmente são manchinhas brancas ou vermelhas onde que você vamos dizer assim coloca o dedo nela você não sente nada você tem uma leve dormência nessa leve ou moderada dormência nessa mancha e também pode provocar fraqueza tanto nas mãos quanto nos pés devido que ela ataca diretamente os nervos a lepra ou Ranceníase pode ser curada com 6 a 12 meses de terapia com vários medicamentos e o tratamento precoce evita deficiência ou seja evita que você tenha essa fraqueza nas mãos e nos pés e essa dormência até mesmo nos nervos a propagação é feita através de gotículas respiratórias no ar tosse ou espinho animais peçonhentos animais peçonhentos a gente envolve cobre escorpião e aranha e outros e aí a gente vai ver sobre quais animais a gente vai falar então são animais peçonhentos são aqueles que possuem glândulas de veneno e que injetam com facilidade por meio de dentes ocos ferrões ou agulhões exemplos serpentes aranhas escorpiões lacraias abelhas vespas marimbondos e arraias vou falar de uma forma geral porque lá ele não pediu para especificar cada um então os principais sintomas são náuseas ou vômito suor excessivo agitação tremores salivação aumento dos batimentos cardíacos e aumento da pressão arterial então o que você faz quando você for picado por algum desses animais nestes casos procurar atendimento hospitalar o mais rápido possível mantendo o paciente em repouso para avaliação da necessidade de aplicação de soro seja soro para serpente soro para aranha soro para escorpião sorofídico que eles falam ou antiescorpião se possível o animal que provocou a picada deve ser levado ao serviço de saúde para identificação por exemplo vamos supor que uma aranha te picou primeiro você já vai direto para o atendimento hospitalar seja tanto ela no postinho quanto na urgência e emergência ou em algum hospital por exemplo se você matou essa aranha de preferência arrume um potinho alguma coisa e leve essa aranha por quê? porque se a gente identificar aranha mais fácil a gente faz esse tratamento então por isso que é importante sempre que possível levar o animal para a identificação e aí ele cobra um pouquinho para nós um conteúdo chamado vigilância ambiental essa vigilância ambiental ela tem por finalidade promover o conhecimento a detecção e a prevenção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes no meio ambiente que interferem na saúde humana pessoal se vocês puderem grifar ou colocar importante coloca isso aí o que é a vigilância ambiental vocês vão grifar desde a vigilância ambiental até saúde humana tá então é um conceito muito importante que vai ser o norteador de várias outras outras matérias então pra gente vigilância ambiental ela tem finalidade promover conhecer e detectar e a prevenção de mudanças dos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana competindo-lhe as ações de vigilância prevenção e controle das zoonoses e doenças transmitidas por vetores dos acidentes por animais peçonhentos e venenosos bem como a vigilância das populações humanas expostas aos fatores de riscos ambientais não biológicos então a vigilância dos fatores de riscos não biológicos ela é responsável pelos seguintes programas VIGI Água VIGIAR e VIGI Desastres então VIGI Água é o programa de vigilância em saúde da água para o consumo humano então ela vai ficar diretamente ligada à qualidade da água VIGI Água a mesma coisa que a qualidade do ar VIGI Desastres que ela é voltada para os desastres naturais VIGI APP que são os desastres de origem antropogênica antro humano então são desastres causados pelo pelo ser humano VIGI Solo que vai olhar a qualidade do solo principalmente em relação a agrotóxicos e contaminantes químicos e VSPEA que é a Vigilância Saúde Ambiental que trata diretamente só sobre agrotóxicos então dentro do VIGI Solo tem essa Vigilância em Saúde Ambiental sobre os agrotóxicos ficou alguma dúvida em relação à Vigilância Ambiental se tiver se tiver dúvidas pode pausando aí perguntando tá pessoal e aí na matéria programada ele vem falando para a gente falar um pouquinho sobre saneamento básico e também a qualidade do ar água e de alimentos então saneamento básico ele é um conjunto de serviços compreendidos como a distribuição de água potável coleta e tratamento de esgoto drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos ou seja coleta de lixo os serviços de saneamento impactam diretamente na saúde qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo pessoal igual a gente viu aí agora falando um pouquinho também aqui sobre qualidade do ar água e alimentos que está diretamente com o saneamento básico se você não trata uma água por exemplo vamos supor que você vai lá no ribeirão e pega essa água e toma e antes desse ribeirão ele cai e esgoto ali se esse esgoto não é tratado e tudo mais pessoal série de doenças são causadas pela ingestão de água não potável então o saneamento básico ele vem para falar assim peraí já que a gente quer evitar que certa população tenha certos tipos de doença então vamos fiscalizar esse processo dessa água potável da coleta e tratamento de esgoto porque não adianta ficar um esgoto a céu aberto porque isso também transmite doença drenagem urbana enchentes tá então se você tem uma drenagem urbana você não tem enchentes então consequentemente você também evita doenças e coleta de lixo porque ratos comem lixo barata comem lixo e consequentemente esses podem estar levando doenças para dentro da casa da população então o saneamento básico ele vem de forma a controlar os fatores de risco que podem ocasionar doenças à população quando a gente fala sobre qualidade do ar água e alimentos tudo isso também por exemplo vamos expor em São Paulo São Paulo é comumente identificado que as pessoas têm muito problemas respiratórios por quê? devido à qualidade do ar muita poluição fuligem então tudo isso provoca doenças respiratórias já da água são as doenças que eu acabei de falar para vocês são as doenças advindas dessa água tá então por isso que sempre é bom fazer o tratamento da água seja ela filtrando seja ela fervendo tá e alimentos quando a gente fala de alimentos a gente pode relacionar alimentos perdidos né em fora de qualidade e também pela questão da higienização de alimentos tá então tudo isso interfere para que a saúde seja de forma eficaz se você tem uma qualidade do ar boa da água boa alimento bom e um saneamento básico bom consequentemente essa população ela não vai ter problemas de saúde e aí uma parte importante do currículo que foi proposto para esse concurso é o Programa Nacional de Imunização também chamado PNI então o Programa Nacional de Imunizações PNI é um sucesso do Brasil reconhecido no mundo são mais de 300 milhões de doses anuais distribuídas em vacinas soros imunoglobulinas fatos que contribuíram por exemplo com a reivindicação da varíola e a poliomielite além da redução dos casos de mortes derivadas do sarampo da rubéola do tétano da difteria e da coqueluche então o Programa Nacional de Imunizações ele define os calendários de vacinação considerando a situação epidemiológica então isso a gente está vendo muito agora com o COVID que fala olha vai seguir o Programa Nacional de Imunizações o que é esse Programa Nacional de Imunizações ele tem aí primeiro para as pessoas que têm vulnerabilidade né são os grupos de risco e ele vem descendo a medida de idade de tipo de pessoas por exemplo igual poliomielite não adianta eu fazer vacina da poliomielite para adulto de 70 anos sendo que essa poliomielite ela é voltada para recém-nascidos tá então isso quem define todo qual é a idade que vai ser tomada a quantidade de tempo que essa pessoa pode ficar sem tomar isso tudo é feito através do Programa Nacional de Imunizações aí eu trouxe para vocês uma tabelinha que é importante você já meio que familiarizar com as doenças com as doenças não com as vacinas então primeiro quando a gente nasce primeiramente a gente toma a BCG e a hepatite B tá então a BCG é dose única enquanto a vacina de hepatite B é a primeira dose com o mês de vida a gente toma a segunda dose de hepatite B no segundo mês de vida a gente vai tomar a tetravalente que ela previne contra difteria tétano coqueluche meningite que é a primeira dose vai tomar a VOP que é contra a poliomielite e vai tomar a vacina de rotavírus que é o VOR tá que previne a diarreia por rotavírus então a VOP e a VOR é a primeira dose e a tetravalente também primeira dose já no quarto mês a gente vai repetir as mesmas do segundo mês só que a segunda dose opa com seis meses a gente vai tomar a terceira dose da tetravalente a terceira dose da VOP e a terceira dose da hepatite B ou seja a gente não toma mais a VOR a VOR ela é só duas doses nove meses a gente toma contra febre amarela um ano de idade começa a tomar a tríplice viral que é sarampo rubelo e cachumba com quinze meses que é um ano e três meses a gente vai tomar a VOP que é o reforço da poliomielite a DTP que é a tríplice bacteriana tá que difteria até também coqueluche que é o primeiro reforço a gente tomou a DTP aí deixa eu olhar aqui a gente tomou ela lá em coisa lá em com seis meses então com um ano e três meses a gente faz o primeiro reforço da VOP com quatro de quatro a seis anos a gente todo ano aí não de quatro a seis anos você pode tomar a DTP que é o segundo reforço ou seja a terceira dose e também pode tomar a tríplice viral que vai ser o reforço que você tomou aí com um ano de idade e aí com dez anos você vai tomar a febre amarela ou seja você tomou aí com nove meses e aí só com dez anos você vai estar repetindo essa vacina da febre amarela e aí eu coloquei aí para vocês checar o material complementar que é o Programa Nacional de Imunização do Adolescente Programa Nacional de Imunização do Adulto e Programa Nacional de Imunização do Idoso tem tudo detalhado quais vacinas o adolescente toma quais vacinas o adulto toma quais vacinas o idoso toma e de quanto em quanto tempo ele tem que tomar essas vacinas então tudo isso é feito pelo Programa Nacional de Imunizações tá e aí chegando quase e aí